Marisson, esse é Geraldo, nosso querido Gegê, o cara que viraliza a maioria dos vídeos que ele faz. Gegê, conta o que se passou naquele período de janeiro, quando a gente estava trabalhando em um evento aqui em Maracaípe. Bom, olá, primeiramente boa tarde, boa noite, não sei o horário que você contava nesse vídeo. Um pequeno relatozinho do ano passado, acho que foi desse ano, é isso, Fabio? É, eu estava trabalhando como carregador aqui em Maracaípe, eu fui levar a Fábio até a casa onde a gente estava hospedado. E quando a gente estava passando pelo beco aqui, é esquisito pra caramba, falando a verdade. Tinha dois casais, um casal, um moreno sem camisa, de bermudadinho de cinto, e ao lado dele havia uma moça, morenese, morena, do cabelo um poucozinho, meio queimadozinho, a verdade é essa. De branco. E Fábio passamos, fomos pegar não sei o que na casa, ou fomos dar uma descansada ou pegar algum material. Quando voltamos, estava o mesmo casal, no mesmo canto, eu tentei olhar tudo pra cima assim, não consegui enxergar a face deles, estava todo preto, e eu disse, poxa, caramba, será que você foi só eu que e o Fabio que viu? Inclusive hoje, nesse exato momento, ou foi ontem, o filho que eu estou trabalhando aqui de carregador, também relato também que viu o mesmo casal nesse mesmo local. Qual foi o sentimento que você experimentou quando você viu essa cena? O experimento não é um não de medo, mas é de assustada, você fica assim, porque eu vi esse casal e quase ninguém conseguiu ver. Aí eu fico, fica a dúvida, né? Já tinha passado por isso antes? Já tinha visto alguma coisa antes? Já, algumas vezes já tinha visto alguns locais antes, mas não trabalhando pela...